No início da sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, houve um intenso tumulto quando o presidente Arthur Maia decidiu colocar em votação um requerimento de convocação de representante da Força Nacional. Trata-se de um dos pedidos que mais foram reiterados pela oposição, tendo em vista que havia um batalhão disponível para conter os atos de depredação e esse batalhão permaneceu no prédio do Ministério da Justiça sem agir para evitar as invasões e depredações. Quando o presidente Arthur Maia manifestou sua intenção, os parlamentares lulistas se manifestaram de forma bastante estridente para impedir a convocação e pedindo a convocação de mais uma série de pessoas que não têm qualquer relação com os atos do dia 8 de janeiro. O senador Eduardo Girão parabenizou o presidente pelo respeito à população que gostaria de ver alguma investigação dos atos do dia 8. Pouco depois, o senador Espiridão Amin apontou Este momento é o momento mais eloquente desta CPMI. O senador comparou a agitação dos lulistas à fábula em que uma criança grita que o rei está nu, ironizando os pedidos para não convocar pessoas relacionadas aos atos. Espiridão Amin apontou que o presidente Arthur Maia estava sendo movido pelo sentimento de vergonha que deveria atingir a todos da CPMI e pediu que o requerimento seja levado à votação. Ele disse Não ser convidado a esclarecer é uma vergonha. Podemos perder, mas não podemos nos omitir. O senador foi aplaudido ao concluir. O deputado delegado Ramagem, por seu turno, iniciou sua fala dizendo O que ficou comprovado é a disposição do governo para atrapalhar a investigação. Ele lembrou que a CPMI já desvelou inúmeras provas de que havia sete pelotões da Força Nacional no local e que simplesmente não agiram. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda receita de mais de 27 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude-folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude arroba folhapolitica.org Assista! Pois não, deputado, senador. Queria lhe cumprimentar, presidente Arthur Maia, pela sua firmeza em querer, nesse momento, lavar a alma do brasileiro que está nos assistindo e que não entende até hoje por que o comandante da Força Nacional não veio a essa CPMI. O senhor está com a sua presidência, nesse momento, sendo muito correto, muito austero e buscando realmente a imparcialidade nessa comissão. Quem não deve, não teme. Nós estamos aqui aptos para votar, porque é um desejo de quem quer fazer uma investigação séria, uma apuração correta. E, realmente, a gente já viu vídeos vazados aí na internet de que a Força Nacional estava com mais de 200 homens parados no Ministério da Justiça, enquanto a quebradeira comia solta na Praça dos Três Poderes, nos prédios federais. E nós tivemos aqui, o próprio senador Sérgio Moro colocou em outras oportunidades, ele, como ministro da Justiça, liberou o uso da Força Nacional para proteger o patrimônio público em momentos delicados dessa nação. Então, não tem nenhuma justificativa que essa CPMI acabe sem que a gente possa ouvir o comandante da Força Nacional. Traga quem quiser, Braga Neto, Garnier, quem quiser. Mas traga também o comandante da Força Nacional para que a gente possa investir a omissão do governo Lula, que parece, a cada dia, cada vez mais clara como o sol, porque poderia ter evitado a quebradeira, poderia ter evitado aquele fatídico dia e não evitou, deixou acontecer. As imagens são de fundo na sala também, deputado Felipe Barros. As imagens que não foram entregues pelo Ministério da Justiça, pelo ministro Flávio Dino. Depois ele entrega duas câmaras enquanto tem mais de duzentas. Ninguém entende os dois pesos e duas medidas. O que é que querem esconder do povo brasileiro que ainda acredita nessa CPMI? Porque ela foi derretendo ao longo dos meses, justamente pela blindagem da base do governo Lula, da tropa de choque do governo Lula aqui dentro, que sequestrou um instrumento típico da minoria, da oposição, porque CPI ou CPMI sempre foi um instrumento da oposição. E aqui a maioria do governo Lula, que sequer assinou a CPMI, sequestrou esse instrumento, tomou de assalto para blindar os poderosos no Brasil. Então, o senhor está tendo uma postura corretíssima. Eu quero lhe cumprimentar. Quem não deve, não teme. E eu faço um apelo à base do governo Lula, aqui nessa casa, que vote, que vote pela vinda do comandante da Força Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. A questão de ordem pelo artigo 108, presidente. A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será disponibilizada em meio eletrônico no portal do Senado com antecedência mínima de dois dias. Nós não temos convocação de deliberativa. Ele não está ouvindo, então não tem como falar. Vou esperar. O senhor não está ouvindo, presidente. Parágrafo 1º do artigo 108. A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será disponibilizada em meio eletrônico no portal do Senado Federal com antecedência mínima de dois dias úteis. Nós não fomos chamados para uma deliberativa, fomos chamados para uma oitiva. Não há sequer deliberativa convocada, não tem pauta explícita, e quando não tem pauta explícita, a V. Exª adotou um procedimento que só votaria por acordo. Tanto que todas as pautas que não tiveram deliberativa, elas não ocorreram porque não havia acordo. Esse discurso que nós estamos escondendo a missão é um discurso que não existe. Nós discutimos várias vezes aqui a questão da Força Nacional e demonstramos o porquê a Força Nacional por decisão do Supremo não foi chamada por culpa do governo do Distrito Federal. Houve um pedido do ministro da Justiça para isso. Agora, o problema é quem da Força Nacional, inclusive, a insistência do nome dos bolsonaristas aqui não é comandante de Força Nacional coisa nenhuma. Ele era de um batalhão e está sendo pensado segundo a conveniência. aí sim é conveniência. Nós ficamos aqui, eu não faltei a uma sessão da CPMI por assiduidade e compromisso com a investigação. Vossa Excelência não pode nos acusar de conveniência. Conveniência é tentar pensar uma pessoa de um batalhão para vir aqui falar que não era comandante da Força Nacional. O requerimento da deputada Soraya coloca alguém da coordenação da Força Nacional. Este não é. Então, ou nós temos, nós falamos o seguinte, quem já está votado pode cumprir as deliberações até que haja um acordo. O senhor chamou amanhã uma reunião de acordo. Então, não faz sentido tentar atropelar a pauta desse jeito. Não tem sentido. O Braganeto já está aprovado e estava marcado para o dia 5. E fomos surpreendidos com a substituição. Então, eu acho que nós precisamos valorizar essa CPMI. Fazer o que nós temos que fazer, fazendo com que os depoimentos da CPMI de fato tenham densidade para a investigação e não discurso de conveniência com uma pessoa de um batalhão que não era comandante da Força Nacional. Então, segundo o artigo 108, nós não podemos botar em votação nenhum requerimento. eu vou decidir a questão de ordem trazida e vou colocar em votação. Quero responder à deputada Defendida Fegale que a própria colocação de Vossa Excelência já me dá razão. Porque como Vossa Excelência leu, a pauta dos trabalhos no parágrafo no inciso 1º do artigo 108, no parágrafo 1º do artigo 108, a pauta dos trabalhos das comissões salvo em caso de urgência. Urgência é o caso porque nós estamos a duas reuniões de terminar a sessão. Ou fazemos a convoca e a aprovação hoje se não fizermos a aprovação hoje nós não teremos condição de fazê-lo outra vez. Portanto, a Presidente entende que é urgente e vamos colocar em votação. Qual é a urgência da sua cabeça? Não, Presidente. Presidente, pela ordem. Não é urgência da sua cabeça? Presidente, pela ordem. Presidente, O requerimento 1773 do deputado... Em votação, o requerimento número 1773 do senhor deputado Ramage, delegado Ramage, requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar ministra de inquérito. A convocação para o depoimento de Sandro Augusto Salles Queiroz, comandante do batalhão do pronto emprego da Futebol Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro de 2023. Para discutir, eu vou dar dois de cada lado. Para discutir, o senador Rogério Carvalho. Presidente, a gente tem uma reunião amanhã, Presidente. Usa o bom senso, Presidente. Usa o bom senso, Presidente. A gente tem uma reunião amanhã, Presidente. Vamos lá. Não vai discutir. Alguém quer discutir? Para discutir, o senador Espírito de Almeida. da Soraya, Presidente? Presidente. Cadê o requerimento da Soraya, Presidente? Não tem, do santo. Será mesmo? Claro tem, eu tenho. Não tem requerimento. É outro nome, que é da coordenação das Forças Armadas, das Forças Nacionais. Uma palavra ao senador Espírito de Almeida. Este momento é o momento mais eloquente desta sequência. É o mais eloquente. Isso aí é aquela fábula, se não me engano, de La Fontaine. O rei está nu. O rei está nu. Não pode chamar o cara da... Não é urgente. Deixa para novembro. Vamos deixar para novembro. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte. O senhor está sendo movido, segundo o meu aconselho aqui do deputado Paulo Magalhães, por um sentimento de vergonha. Vergonha. Nós temos que ter vergonha. E vossa excelência está interpretando o sentimento de vergonha desta CPMI. Não convocar quem estava lá no pátio e foi dispersado sem saber nada, porque as imagens não aparecem. Foram silenciadas e foram destruídas. E o fato de ter um contingente no pátio do Ministério da Justiça e segurança pública. Não é à toa que a segurança pública vai como vai. E não ser convidado a esclarecer é uma vergonha. Então, vossa excelência está nos poupando desta vergonha e eu quero me congratular e indicar o voto favorável que seja votado. Podemos perder, mas não podemos nos omitir. Para discutir, para encaminhar contra o deputado, não, desculpe, para encaminhar o deputado Duarte. Senhor presidente, primeiro, eu quero aqui pedir a verificação do quórum e a votação nominal. Não, vai chegar na hora da votação, vossa excelência solicita. Vossa excelência quer discutir? Sim. Pois não. Segundo, eu quero aqui destacar que esse coronel sequer estava de plantão no dia. Sequer estava de plantão no dia. Deputado, tem três minutos, eu peço que a gente respeite o horário do tempo dele. Você estava lá, Felipe? Você estava lá de plantão? Estava lá acompanhando? É engraçado, não estava lá e aqui está afirmando que estava de plantão. Não sabe nem informar os fatos reais. senhor presidente, aqui nós estamos, não está, mas tem provas, tem documentos que demonstram que ele não estava lá, que ele simplesmente sumiu, não estava na esplanada, então não faz sequer razão, motivo, de chamar aqui para que ele venha fazer discurso ideológico. Todos sabem da ligação dele com Augusto Nunes, com a Bia Kis, com Alexandre Garcia, Deltan Dallaiol, com Jair Bolsonaro, com Sérgio Moro, com Carlos Bolsonaro. Então aqui, nesse requerimento, senhor presidente, é um requerimento que vossa excelência aqui está colocando data máxima venha por conveniência. Essa foi uma reunião que está sendo agendada, que foi agendada, marcada para que seja feita uma oitiva, não é uma reunião deliberativa. Vossa excelência, aqui com todos nós, fez um acordo que os requerimentos só seriam pautados se houvesse acordo entre as partes. Esse requerimento não há acordo, há uma ampla divergência, é um requerimento em que está sendo convidado a aqui comparecer quem lá não estava, quem lá não compareceu, que fugiu e não exerceu as suas funções, e está claramente comprovado o seu pensamento, a sua ideologia e a tentativa de tirar a credibilidade dessas investigações. é por essa razão, senhor presidente, que nós encaminhamos contra esse requerimento, encaminhamos contra esse requerimento que não foi sequer pautado, um requerimento que não foi debatido por todas essas razões. Eu peço a vossa excelência pela credibilidade que vossa excelência tem mantido até o dia de hoje, que cumpra as suas diretrizes, que cumpra as regras que vossa excelência mesmo estabeleceu para essa CPMI, que nenhum requerimento seria pautado se não houvesse acordo. Agora, colocar de forma assodada, de forma atropelada, um requerimento que tem viés ideológico para tentar nos 45 minutos, após os 45 minutos do segundo tempo, quando o time que está tomando goleada, que toda a população está vendo quem de fato contribuiu para esses atos terroristas, tentar trazer alguém aqui que não tem nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de fundamento, alguém que sequer lá compareceu, que fugiu as suas responsabilidades, seu dever, senhor presidente, é colocar em xeque toda a credibilidade de vossa excelência e dos trabalhos dessa CPMI. Eu peço pelo carinho que tem a vossa excelência, pelo respeito que eu tenho a vossa excelência, pelo conhecimento jurídico que vossa excelência tem, que cumpra o seu acordo, as suas diretrizes e aquilo que foi combinado com todos os pares dessa CPMI. Deputado Duarte, primeiro quero dizer que vossa excelência, para mim, é uma das gratas surpresas dessa CPMI. Nos conhecemos pouco e aqui, ao longo do trabalho, eu identifiquei em vossa excelência um deputado diligente, muito preparado, sensato. Vossa excelência falou com muita propriedade que o tempo inteiro tentamos fazer aqui tudo mediante acordo. Mas eu não posso, deputado, e entenda que cada um também tem que defender o seu nome e a sua honra. Eu não posso chegar aqui e ver alguns deputados do governo jogar para cima de mim uma responsabilidade que eu não tenho, deputado. Eu não tenho. Então eu não gostaria de estar colocando esse requerimento em votação nesse momento. Não gostaria. Mas estou sendo obrigado a fazê-lo em defesa do meu nome e em defesa dessa CPMI. Portanto, vamos fazer a votação. Quem quiser votar contra, vote. Muita vontade. Eu vou passar para discutir a senadora Soraya Tronique. O encaminhamento, deputado, a senadora Soraya Tronique, e depois, mais um. A senhora vem caminhar contra ou a favor? Senhor presidente, eu vou discutir. Não, não está em discussão. Não está em discussão. Então vamos lá. Então eu vou encaminhar contra, porque se nós... Então a senhora vem encaminhar contra, então peraí, então peraí, tudo bem. A senhora vem encaminhar contra, então para encaminhar a favor o deputado, delegado, na margem e depois vossa excelência. Primeiro ele, depois eu. Exatamente. Sr. Presidente, só uma questão aqui muito importante. Não te interessa, Abílio, senta aí e escuta, por gentileza. Sr. Presidente, vossa excelência disse que sim que ele não estivesse aqui. Qual é o artigo da questão que já foi expulso nessa? Deputado, a vossa excelência já falou, vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente. Já falou. Vossa excelência já falou. Deixa eu abrir. Eu quero só... Vossa excelência já falou, vossa excelência já falou, deputado. Com a palavra ao delegado Ramagem. Então é só, me calaram no grito. Me calaram no grito. Mas é porque, é porque vossa excelência já falou. Você já falou. Só 30 segundos. Deixa o deputado falar 30 segundos aqui. Pois não. 30 segundos. Querem no grito ficar lá. 30 segundos. Pois não. Sr. Presidente, quem estava de plantão no dia 8 de janeiro era o capitão Marcos Vinícius. Perfeito. Ele estava presente. Perfeito. A gente aqui está convocando alguém que não estava lá. Perfeito. Então é apenas alguém que não tem nenhum tipo de... Já está dito e já está registrado. Com a palavra, para encaminhar contrariamente, o deputado delegado Ramagem. Favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Seremos breves aqui. O que fica muito claro aqui, comprovado, é a disposição do governo para atrapalhar, para obstruir, qualquer que seja, a investigação. Quem nós estamos querendo convocar aqui é o policial militar do estado do Pará, Sandro Augusto Salles Queiroz. Ele, no 8 de janeiro, era o comandante do batalhão de pronto emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Então, a pessoa vital para auxiliar essa CPMI nos nossos trabalhos de investigação, enquanto a Força Nacional de Segurança foi por diversas vezes citadas aqui em diversos procedimentos de como ela estava presente, escondida, e não trabalhou e não foi empregada. Houve declaração aqui de policiais militares nesse sentido, inclusive do fotógrafo da Reuters, que visualizou a Força Nacional no estacionamento e não trabalhou. Então, nós precisamos da pessoa que era o comandante de pronto emprego para nos auxiliar do porquê que a Força Nacional de Segurança não foi empregada, ficou no refeitório do MJ, ficou no salão do MJ, ficou na parte de trás do MJ e não auxiliou a Polícia Militar do Distrito Federal no combate que se teve. Nós sabemos por documentos que havia sete pelotões da Força Nacional que ajudariam a conter esses quatro mil manifestantes e quinhentos vândalos que tinham ali. Então, é extremamente necessário a convocação do comandante da Força Nacional. Para encaminhar contrariamente a senadora Soraya Tronique. Senadora Soraya Tronique. Senhor presidente, o tempo